Fala rapaziada, aí ó, hoje é dia 20 de julho de 2020, para o pessoal não pensar que no vídeo anterior a gente mentiu, tá ali a fêmea chocando dentro do pote lá ó, fêmea de coleira, como eu pensei que fosse mesmo ela ali ó, bem provável que ela já tenha colocado o segundo ovo pessoal, ó, cheguei do trabalho agora, deve ser umas oito e pouca da manhã, e tá ela ali ó, dentro do pote a fêmea de coleira, essa fêmea de coleira aí é mãe daquela filhota pessoal, que uns dois vídeos atrás aí eu filmei que ela tinha posto ovo né, que eu falei que era uma filhota precoce, com nove meses ela iniciou o processo de postura, tá ali chocando também, aí no caso ela e a mãe iniciaram a temporada mais cedo ó, essa fêmea aí pessoal, é uma fêmea bem velha, ela tem seus 12 anos, quem conhece ela sabe aí que ela é uma fêmea bem engolada, bem desenhada mesmo, mas é uma excelente matriz pessoal, coloca, certinho, choca, deixa o pássaro cruzar, é dócil, não tem problema pessoal, cheguei do trabalho agora, já vim já no intuito de fazer esse vídeo para mostrar para vocês, porque como eu falei, às vezes a pessoa vê a gente postando uma coisa e pensa até que a gente está inventando, mas não, tá aí ó, a fêmea ali no ninho chocando, no ninho não né, aquele porta-ovo ali naquele porta-vitamina, está com casca de ovo ali dentro e ela está ali chocando, primeira vez que eu vejo isso pessoal, uma fêmea em bando, assim como está né, no voador aqui de um metro com mais sete fêmeas, um total de oito com ela, e ela está ali dentro do pote, eu já vi isso aí com o canário belga, canário belga você vê muito, o pássaro, os canários em bando, colocar ovo naquele porta-farinhada e chocar, e também aí quebra um mito, não estou dizendo que com todos os pássaros vão ser assim, mas o pessoal costuma falar que quando uma fêmea vê outra, geralmente elas não aprontam e não faz o processo de pôr, de chocar né, mas aí está quebrando mais um mito aí ó, a fêmea junto com as outras, eu vou, porque eu não sei se ela já botou o segundo ovo, eu queria até tirar ela dali para ver, deixa eu ver se ela sai, sai neguinha, deixa eu tentar tirar ela aqui para mostrar que está com ovo ali, agora o coisa vai ser conseguir tirar ela daí, agora eu vou ter que tirar ela, botar na gaiola, estou querendo até separar já as outras fêmeas, porque, ó pessoal a gaiola está suja, porque ontem no vídeo eu mostrei que eu tinha limpado, cheguei do trabalho agora, ainda não deu tempo nem de, de me ajeitar aqui, mas eu vou estar limpando as gaiolas dos pássaros agora, olha os pássaros tudo cantando, vou estar limpando a gaiola dos pássaros, tratando, e eu estou querendo separar todas elas já pessoal, separar, mas deixar sem divisória, deixar elas se vendo, e sem ninho, até que uns dias as minhas anilhas estão chegando, e aí eu vou dar início a temporada de reprodução, vamos junto pessoal, fiquem todos com Deus, mais uma vez, quem gostou deixa seu like, aí se inscreve no nosso canal, compartilha nossos vídeos, e quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, é só deixar o contato aí nesse vídeo, que eu vou estar adicionando pessoal, ontem eu adicionei um monte de pessoas, no vídeo anterior, e vou estar adicionando nesse daqui também, só deixar aí nos comentários aí, o contato de vocês, vamos juntos, fiquem todos com Deus, e boa semana a todos.